Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela Martins, professora de artes e vou estar aqui com vocês hoje falando de uma das artes mais encantadoras. Vamos falar da arte da fotografia. Vamos aprender juntos? Vamos lá? O que é isso, professora? Uma caixa de madeira? A professora tá doida? Não estou não, gente. Isso foi um dos primeiros equipamentos que surgiu no mundo da fotografia. A fotografia surgiu lá em 1826 e esse aí foi um dos primeiros equipamentos, o primeiro, né gente? Foi um dos, o primeiro equipamento fotográfico fabricado em grande escala comercial para que todos pudessem ter acesso a esse equipamento fotográfico. Você consegue imaginar a sua vida sem fotografia? Você pega seu celular e já quer logo registrar alguma coisa, não é? Então, né, certamente a invenção da fotografia foi uma das mais importantes para a humanidade. Por quê, gente? Você vai estudar em um livro, lá tem fotografias te mostrando, né, o que você está estudando. Você vai em uma livraria, você vai numa lanchonete, tem as fotos dos lanches que você vai comer. Então, a fotografia, ela ficou, é um registro muito grande para todos nós. É uma arte que está presente em todos os locais. A fotografia também é arte de expressão no jornalismo. Você já parou para assistir o jornal? Não tem o tempo todo fotografias revelando, né, mostrando a situação que está sendo vivenciada e anunciada ali? Nas notícias, nas revistas, né, em todos os lugares nós encontramos fotografias. A propaganda, vocês já cansaram de ver aí pelas ruas, altidora enormes, né, com fotografias de marcas de loja, de roupa, de óculos, né? Então, enfim, a fotografia está presente no nosso meio. Mas vamos conhecer um pouquinho da fotografia no Brasil. A fotografia nasceu lá no século XIX e conquistou espaço cotidiano. E até hoje, né, gente? Nós vivemos aí registrando. Seu filho faz alguma coisa engraçada, a mamãe registra. Você pega o celular da sua mamãe hoje, né? Usamos mais a tecnologia digital. Você vai lá e tira uma foto, tira do seu irmãozinho, da praça. Então, ela ganhou o mundo através das pessoas, retratando costumes, culturas, a história, né, vivenciada. Então, a fotografia é um resgate da nossa memória. Lembra você, em sua casa agora, de algum momento gostoso que você passou. Aí você diz, ah, eu tenho uma foto disso. Então, a fotografia é também um registro de memórias que estão na nossa mente e que hoje pode estar impressa ou guardada aí no seu celular. Um dos pioneiros da fotografia no Brasil, primeiro a chegar com a fotografia no Brasil, foi um pintor francês. Ele não era brasileiro, né? Ele era erradicado no Brasil, mas ele era da França. Ele morou lá em Campinas, em São Paulo, não era aqui no nosso estado, não. Mas foi ele que trouxe pra nós, pro nosso Brasil, a fotografia. muito interessante, né, gente? E só em 1839 que chegou ao nosso país o daguerreótipo, né? Que é aquela caixa lá que a gente viu lá no início, que era aquela máquina fotográfica. Então, gente, essa foto aqui é a primeira fotografia que foi tirada em 1826. Olha, você olha pra ela e parece um nada um tudo borrado. O que que é isso? É a primeira fotografia que foi tirada através de uma janela lá no país bem distante, não é o nosso, lá na França. Então, a pessoa chegou pela janela e tirou essa foto do espaço, né? Do mundo. Então, é uma fotografia do mundo externo. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho do que é o filme fotográfico, né? Que era colocado num rolinho dentro da máquina. Esse filme é esse aqui, olha, gente. Era colocado dentro de uma máquina que a medida... Eles ficam assim, ó, bem enroladinhos. Vou explicar pra vocês aqui agora. A medida que vai batendo a foto, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ó, ele vai desenrolando. Desenrolando e enrolando do lado de cá. Olha que legal! Então, era assim que as fotos eram tiradas, através de filmes fotográficos. Que é uma película bem fininha, você pode ver que é uma película fininha assim, né? Que a foto fica registrada aqui para depois ser revelada. Isso é o filme fotográfico. Aquele aqui, tá vendo? Olha o rolinho. Ele vem ali. A medida que vai tirando as fotos, ele vai enrolando do outro lado. Viu? Ele vem nessa caixinha todo enroladinho. E depois ele vai enrolando do lado de cá. Olha! Interessante, né? Que criatividade tinha esse povo. Meu Deus! Olha! Depois era tirado, né? Vocês vão assistir na próxima aula que tinha que ser tirado esse filme. Bem no escuro, tinha que rebobinar. Tinha que voltar ele pra cá de novo. Pra tirar dentro da máquina para não perder nenhuma foto. Então aqui o filme, né? Antes de ser tirado a foto. E aqui depois, que é tirado a foto. Interessante, não é, gente? E eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante. Alguém já ouviu falar em monóculo? Monóculo? O que é isso? Mono sozinho? O que é isso? Exatamente. Monóculo é isso aqui, gente. Tem uma foto aqui muito bacana. Ele ficou muito popular, sabe? Ali nos anos de 70. Quando seu pai nasceu ali, todo mundo tirava foto de monóculo. Pode perguntar ele aí. Pergunta a sua mãe. Aí está o monóculo. O que era esse monóculo? É aqui, bem na frente, tá dando pra vocês ver bem no vídeo? Tem uma lente. E tem um fundo, que é de plástico. Onde você coloca o filme cortadinho, bem pequenininho aqui. Cola aqui e vê por aqui. Aí você vai ver a foto. É o monóculo. Tá vendo aqui embaixo o negativo, bem pequenininho, que é o filme? Era colocado nesse fundo cortado. E a gente via através dessa lente, que tá bem explicadinho, olha. Tem a parte, tá vendo onde tem esse arcozinhos ali? É o suporte para a corrente de chaveiro. Monóculo também era um chaveiro. Tem a tampa, que é esse fundo, onde ficava o negativo. Essa parte vermelha grande aí é o corpo do monóculo. E essa lâmina que tem na frente é uma lente de aumento. Que quando você coloca os olhos, você tampa um lá e olha no outro. Vai aumentar o tamanho daquele negativo da imagem que tá ali. E você consegue ver muito bem a foto. Então chama monóculo. Eu quero fazer um combinado com vocês. Vocês vão perguntar ao papai ou à mamãe quem tem o monóculo em casa. Quem tiver, é fazer o favor de tirar uma foto, colocar lá em alguma página social, no Facebook, no Instagram. E marcar SmetGV. Que aí eu vou lá ver quem está acompanhando e quem tem o monóculo em casa. Combinado? Olha aí, a pessoa vendo a foto no monóculo. Esse nosso combinado, eu vou cobrar, hein? Eu quero ver lá quem tem o monóculo em casa. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que tenham aprendido um pouquinho sobre fotografia. Que antes as fotografias eram bem difíceis, né? De serem reveladas. Hoje não. Hoje nós temos à mão um celular. Nós temos máquinas digitais. E ainda podemos dizer que às vezes perdemos um pouco dessas memórias. Porque, pensa, o seu celular apaga de repente todas as fotos. Apagou as memórias. E antigamente elas eram registradas, né? Elas eram reveladas. Muitas pessoas ainda revelam e tem em casa. Vem aí com a sua mãe se você tem fotos reveladas, tá? Eu vou aguardar esse desafio, tá bom? Espero todos vocês nesse desafio. E para acessar as nossas atividades na plataforma SmetGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da sua tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não perca essa aula e nenhuma das outras. Nós, professores, estamos aqui levando o melhor para vocês em casa. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí